E aí, doutor? O que você me diz do vovô? Aqui, o sorrisão. Tá bem, vovô? Tudo bem. Eita! O polenésio tá de alta, pessoal. Vai voltar pra rincão, vai voltar pra casa com a avó. Fazer a alegria aí do Brasil de novo. Coração tá bom. Colocamos aí três estentes aqui na coronária direita dele. A perna tá boa, onde foi feita a cirurgia. Passou bem essa noite. Deu um pouquinho aí de probleminha, mas tudo certo. Vai voltar já já pra rincão com coração 100%. Tudo certo? Tá bom, coração? Graças ao senhor. Parabéns, vovô. Conte com a gente, conte comigo. Eu vou continuar te ajudando, seu coração. Tá? Tudo bem. Eu aqui de São Paulo e o senhor lá em rincão. Pela Estar Bem, ó. Mostra aqui pra ele, ó. É isso aí, pessoal. Mostra o pessoal. Estar bem. A gente faz essa ajuda e cuida do vovô pela telemedicina. Então tem médicos. Eu vou continuar cuidando do vovô, né? Eu sou cardiologista. A gente tem a geriatra que vai cuidar dele. E o vovô tá com um pouquinho de probleminha no rim. Bem discreto. Vai passar com a nefrologista. E sem falar na psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Tem tudo lá na Estar Bem, tá? Então eu de São Paulo, os médicos, psicólogos, nutricionistas do Brasil inteiro. Cuidando você de qualquer lugar do Brasil. E vamos continuar cuidando aí do coração do vovô. Beleza, vovô? Ei, beleza, gente. Vovô tá liberado aí. Vovô tá liberado aí, meu Deus. Valeu.